Ah, beleza, beleza, gente, como é que vocês estão aí? Boa noite, meu povo! Boa noite a toda a galera da Tropa JB que tá chegando aí pra mais uma live especial de sexta-feira. Eu quero todo mundo presente na live hoje, curtindo muito, deixando muito like, comentando pra caramba, porque é uma live especial de dois anos da Ami Perfumes, tá? Quarta-feira agora, dessa semana, a Ami Perfumes comemorou dois anos de existência e hoje, 20% de desconto. O cupom é o JB20, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, mudou, tá? Cupom JB20 no site amiperfumes.com.br, é o site inteiro, não tem essa de é um produto, é outro, esse aqui entra, esse aqui não entra, não, é o site todo com cupom JB20 e ainda continua acumulando com lance de frete grátis, acima de 250 reais. Gente, como de costume, né, Dani? Eu chego em casa, Dani tá aqui, dá um oi aí, Dani! Oi, gente! O quê? Hoje eu tô falando. Ó, tá vendo? Saiu a voz. Ela tá ficando forte, ela tá mandando ver, a Dani tá aqui, ó. Boa noite, gente! É isso aí, ó. E beleza, depois eu vou falar pra ela, vocês vão ver em primeira mão, a cicatriz do tombo de patins. Vocês vão ver, você já mostrou no seu canal, né? Mas você vai mostrar aqui também depois. Preparem, vocês nunca mais vão ser os mesmos, depois de ver isso aí. Mas depois, mais tarde. Seguinte, gente, se você entrar agora no site amiperfumes.com.br, eu cheguei agora em casa, então, pra variar, eu não sei de nada que tem lá no site, eu vou entrar aqui agora. Só que deu tempo aqui, na hora que eu tô começando a live, eu falei, caraca, o melhor lugar pra entrar no site da Ami Perfumes é esse lugarzinho que eu vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês, peraí. Você acessa lá o site? Inclusive, tem um negócio legal aqui, deixa eu ver se tá aqui, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tô entrando, tô entrando. Espero que a internet aqui da live esteja mais rápida que a desse celular, porque... Nossa, tá difícil. Jesus, hein? Sei não hoje, hein? Meu Deus, tá horrível, tá terrível aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá coçando. Isso, ó. Você vai entrar, amiperfumes.com.br, você vem aqui nesses três tracinhos aqui, não vai no outlet, não. Você tá vendo que tá escrito ali outlet e tal, raros, vem aqui, ó, sem caixa. Aqui. Sem caixa. Eu olhei o outlet, olhei sem caixa, eu acho que tá valendo muito a pena vários perfumes aqui que estão sem caixa. Você tem uma ideia? Ô, Dani, pega aquele Invictus Victory, aquele do frasco azulzão aí, esse aí, ó. É, o Elixir, né? Lançamento. É o último. Cara, esse perfume aqui, ó, Invictus Victory Elixir, você vai comprar ele, ele só vai sem a caixa, ele vai do jeito que tá aqui, igualzinho esse daqui. Beleza? Provavelmente mais claro, né, porque tá bem escurinho aqui. Invictus Victory Elixir, Paco Rabanne. Vocês não vão acreditar no preço que vai tá aqui, ele tá 390, menos 20%, ele vai pra 312 reais. O perfume acabou de ser lançado, gente. Invictus Victory Elixir, só não tem a caixa, 320 reais com frete grátis pra todo o Brasil. Tá bom? Entra no site e vai direto lá naquela aba que eu mostrei pra você. Aba sem caixa. Clica aqui nos três tracinhos, sem caixa. Rapaz, mas tá barato demais. Tá barato demais, tem muita coisa. Esse é um deles. Deixa eu ver se tem a quantidade. Não sei se tem quantidade aqui, que o site da Ami Perfumes mudou, cara. Tá mais bonito, agora tá mais legal ainda. Ó, a quantas unidades tem só? Três. Isso aqui vai acabar em minutos. Minutos, tá? Vamos ver mais coisa? Eu também gostei desse daqui, viu, Dani? O Very Good Girl Glam. Você já viu esse daqui? Delícia. Esse aqui, Dani, ele tem o frasco... É o sapatinho, né? Só que é todo brilhante, ó. Nossa, isso aqui é maravilhoso. É, ele é 499, menos 20% ele vai, ó. O frasco grande, pra 399. 399, tá? Quando você for comprando, vai deixando aqui, que eu quero registrar aquilo que você tá pegando. Gente, é só hoje, viu? 20% de desconto, só hoje. O Luiz fez uma live na segunda-feira, com um cupom legal de 20%, vai ter hoje, e depois o pessoal da Ami Perfumes me falou que... Aí, meu amigo, só Deus sabe. Talvez na Black Friday eles façam alguma coisa aí, mas a gente não sabe o que é ainda. Ó, esse daqui também, top, top, top demais. É o Lodicei Pro Home Intense. Ó, tá lá na aba sem caixa. É isso mesmo, 299, o frasco de 125 ml. Esse daqui tem 14 unidades, olha que legal. Gente, isso aqui vai ser muito... Isso aqui, inclusive, é tão barato que você vai ter que pagar frete. Você vê como é que é o tamanho do desconto. Ele vai pra 239 reais. Lodicei Pro Home Intense. Esse daqui é um Lodicei um pouco menos fresco, mais amadeirado e tem um toquezinho de incenso ali. É como se fosse o Aqua de Gió Profumo, só que de Isemiac. Entenderam a referência? O Aqua de Gió é bem fresco, o Profumo é incensado. O Lodicei Pro Home é fresco e cítrico, esse daqui é incensado. Muito bom. E outra, fixa muito, viu? Lodicei Pro Home Intense é fera. Deixa eu ver o que mais aqui. Putz, precinho, 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 precinho inacreditável. Será que vai dar frete grátis esse? Deixa eu ver, eu acho que não. Tem pessoal falando que vai, o frete... Mas aí você pega dois perfumes, cara. Tipo assim, vamos supor que você pegar esse daqui. Vou dar um exemplo. Você entrou lá, tá o Mont Blanc. Esse aqui é o Explorer Blue, né? É acima de quanto? 250, né? Ó, é o Ultra Blue, tá? Esse daqui é o Ultra Blue. Se você comprar ele, ó, frasco de 100ml. Só tá sem caixa. Vai do jeito que tá aqui. Vai ficar 231 reais. Aí você fala, pô, mas então vou pagar frete. Cara, aí você pega um outro baratinho. Por exemplo, você pega um perfume de Lancôme lá, que custa 50 conto, 60 reais. Pronto. Deu frete grátis. Então você pega aquele que você quer muito e encaixa um Paris Elysée, encaixa um Lancôme, encaixa um perfume baratinho. Tem os perfumes de Nike, né? Esses aqui mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Quer ver esse daqui? Deixa eu ver esse daqui. Ó, esse daqui, deixa eu só comparar com outro aqui. Eles são diferentes, né, Zé? São. Tá, é esse aqui mesmo. Esse aqui, é que eu não sei como é que é o nome, cara. Eu não enxergo, né? Esse aqui é o Cool Wind. É o Cool Wind e tem o... Tem não sei o que, Storm. Vamos no Cool aqui, o Cool Wind, ó. Esse daqui é tipo o Dolce & Gabbana por Ohm, cara. Ele é parecido com o Dolce & Gabbana por Ohm. Baratinho, deve estar uns 30 anos aqui. É bem parecido, mas bem parecido mesmo. Inclusive, ele tem a notinha de tabaco que não está mais presente. Por exemplo, o Omni tradicional do Boticário. O Omni tradicional, ele lembra o Dolce & Gabbana por Ohm. Só que não tem tabaco, né? Só lavanda e notas cítricas. Esse daqui tem o tabaquinho. É o... Aí, ó. É o 150 Cool Wind. Beleza? Vai no Cool, cara. Vai lá, mano. Vamos no Cool. Cool, velho. Cool. Cool. É... A Priscila... Não, Priscila, não. A Isabela, querido. Ela está falando que antes da live começar, já deixou no carrinho já o... A Isabela, querido, já foi certíssima. Antes de começar a live, ela já deixou no carrinho o Invictus Victor Elixir. É. E aí, só colocou o cupom e pegou o dela. Ela já pegou o dela. Começou, ela comprou. Ela já pegou o dela. É. Beijo pra você. Já, já eu dou um alô pra galera. Eu já vim com tudo aqui pro pessoal não se... Ah, esse daqui, ó. Não, não é esse daqui, não. Tô perguntando se o tradicional tá também. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá comoção também. Tô procurando alguma... Hum, ó. Beleza de perfume esse aqui também. Não, não é o site todo? Não, é o site todo, mas eu não sei quanto tá, né? Depois eu vou ver quanto tá. Esse trussar de reflexo sem caixa tá maravilhoso, viu? Sabe o que ele lembra? O... Lá no Idelom. Yves Saint Laurent. É, aquele lá no Idelom, lá antigo, que todo mundo fala muito. Esse aqui tem um cardamomo muito parecido com lá no Idelom. Olha o preço. 100 ml é 259. Só que só tem 3 unidades. Coloca o cupom, dá 20% aqui. Vai cair 50 reais, cara. É muita coisa. Ó, Enzo, ele perguntou aqui. Como é que vai funcionar a live? A live tá assim. Eu tô falando pra vocês aqui sobre o site amiperfumes.com.br. Hoje, essa semana, aniversário de dois anos do site Ami Perfumes. E se você colocar o cupom de desconto JB20, você tem 20% off no site inteiro. Vai deixando o like aí, gente. Tem 387 pessoas na live. Eu só esqueci de fazer uma coisa que eu vou fazer agora, que é chamar a galera do Instagram pra vir aqui também. Que hoje merece. Hoje merece. Descontão desse aqui, cara. Faz pause aí, hein, gente. Que vocês vão aparecer aqui no Insta agora. Vamos ver aqui. Não deixei eu aparecer. E aí, pessoal, beleza? Ó. Que legal. Que legal. Que legal. Derrubei a câmera. É o fio que eu uso. Meu Deus do céu, peraí. Deixa eu voltar aqui agora. E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, ó. Tô aqui na live com a galera do... Não, errei. E aí, pessoal? Você tá me atrapalhando ainda. Tô quieto. Gente, seguinte. Live de 20% de desconto agora aqui no YouTube. Tô conversando com a galera. Vem participar com a gente. É 20% off no site da UMI Perfumes. 20% em todos os perfumes do site com o cupom JB20. Tô deixando o link aí. Vem assistir que eu tô dando várias dicas de perfumes legais lá do site pra você adquirir. Vem. Agora sim. Como é que é, Dani? Você tá atrapalhando, coitada. Tá quietinha, hein? Tá tudo bem com você ainda? Com aquelas call. Meu Deus do céu. Deixa eu marcar a UMI aqui. Porque daí eles compartilham lá também. Pronto. Você lembra do... Que caiu uma vez? Quem? Eu lembro que caiu da cadeira. Ah, o Johnny? Johnny caiu da cadeira uma vez na live. Gente, vai deixando o like aí, hein? Vamos ver mais coisa? Então é o seguinte. Entrou lá no site, colocou o cupom, tá valendo. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Alguém perguntou do Invictus, né? Mas eu tô querendo ver mais aqui. Deixa eu ver aqui. De repente tem alguma coisa... Bum... Nossa. Só um desse aqui. Esse aqui vai acabar... Bom, eu falar, ele vai acabar. Ó, é o F... Feira Gamo por homem. É o 100ml a 250 reais. Nem eu tenho esse perfume, cara. Verdade. Esses dias eu tentei comprar... Esses dias não, é segunda-feira. Tentei comprar na live do Luiz. Cheguei atrasado, Dani. Ele acabou. E agora, pelo jeito... Pelo jeito, né? Alguém comprou e não pagou o boleto, né? Na segunda-feira. Tirou o meu... Tirou o meu... Não pagou o boleto... E eu me ferrei. Que agora eu vou ficar sem o perfume. Tá aqui, ó. Ah, vou deixar pra galera, né? F by Feira Gamo por homem. É o EDT. Fresco. Esse perfume é delicioso, cara. 250 contos. Isso aqui é preço de Izaad. Fala sério. Não tem nem o que ver. Não tem o que ver. Ó, canal falando de defesa. Amigo Júnior, seu colega do YouTube de Enemy Fragrance borrifou o perfume Halloween de um lado e o milizinho imperial de outro. Como não fala inglês, eu pensei em perguntar. Não, não tem semelhança. Não tem. Só que é o seguinte. Ele fez uma bombinha, né? Um fresco de um lado e um docinho de outro. Deve ter ficado bom a mistura, hein? Olha lá, a Isabela falou, esse povo do boleto me mata de... Eu fico com ódio. Mortal. Pô, fez o boleto, paga o boleto. Você tirou o meu perfume, cara. Obrigado, viu? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Alguém vai ficar feliz. Nossa, gente, mas tem tanta coisa nesse outlet aqui sem caixa. Quando você clica. Ó, pra vocês terem uma ideia. Montblanc. Esse aqui é o emblem. Ele vai sem caixa e sem tampa. Mas é original. Beleza? Sem problema nenhum. Tá aqui, ó. Sabe quanto tá custando? 289 reais no Montblanc. 100ml. Você pode usar esse aqui todo dia. Chique esse perfume. Ele não fixa muito, tá, gente? Mas, pô, 289, você faz assim. Aplica umas oito boifadas. Vai trabalhar, tal, isso aqui, tal. Volta do almoço ou leva no carro. Depois você dá mais umas 5, 6. Acabou. Belezinha. Deu o dia todo já. O segredo é reaplicar. 289, ele vai pra 231. Nossa, tem muita coisa barata. Mas deixa eu ver aqui alguns lançamentos. Quanto é o Lemal Elixir, hein? Deixa eu ver agora aqui. Ó, Sauvage Parfum sem tampa. Alguém falou aqui o João Gabriel, hein? Sério? Bixi, aí é bruto, hein? Vou pesquisar. Vou pesquisar. Sauvagem. O Sauvage, ele... Hum, aqui... Que já era em gato. Que você vai pegar, porque, mano, não tem esse preço aqui. Não existe. Sauvage, hoje em dia, 750, 800, 900 reais. Vocês sabem disso. Quem não sabe, tá sabendo agora. Você pode pegar o Sauvage Parfum sem a tampa. Ele não tem caixa, não tem tampa. É perfume provador, mas é o perfume original. Ó, 500 conto. Você vai pagar 400 nele, cara. Você vai pagar 400 reais no Sauvage Parfum. E o que isso aqui fixa, meu amigo? Meu Deus, umas 10 horas. 100ml, Dani. 100ml é 400 conto. Você vai pegar o Sauvage Parfum de 100ml e vai pagar preço de 30. Vai pagar preço de 30. Tem 3 unidades só. Corre. Corre, 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 corre. Sauvage Parfum. Ele é um pouquinho mais encorpado que o EDT. Um pouco mais amadeirado. Mas, pô, 400 conto, 100ml, velho. Isso é louco. Nossa, isso aqui vale muito. Muito, muito, muito. Vai dando dica aí pra mim, gente. Azarro Chrome Legend. Azarro Chrome Legend. Vamos ver. Compensa, cara. Deixa eu ver. A Ivone tá aí? É a Mituí? É. Opa, um beijo pra ela. Ela tá perguntando se compensa. Vamos ver. Tô entrando. Ah, cadê? Tô achando. É o site. Azarro Chrome. Legend. Ui. E agora? Não tô achando. É. Deixa eu ver. Não, isso aqui acabou. Acabou. Ah. Então, acabou de acabar agora aqui, ó. Devia ter algum frasco lá e pimpa. É, na pergunta se compensar. Tá vendo? Alguém já mandou ver. Ah, a Ivone falou. Acabou, Júnior. Acabou de falar aqui, né? Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver outras Azarro aqui. Vamos ver. De repente tem algum. Algum dos topzera aqui. Vamos ver qual que é o ML desse. Cara, isso aqui é dificílimo de achar. Só que assim, ele tá caro, mas ele tá no preço que é normalmente cobrado. O bom é que ele vai ter 160 reais de desconto. Cara, só tem três unidades. Esse aqui não é tester nem nada, tá? É o Azarro The Most Wanted Parfum. Isso é raro de encontrar. 100 ml. Ele vai custar aqui... Já faço a conta pra você já, ó. Ele vai custar 640, gente. Nossa, cara, esse produto está baixo. Tá? 640. Cara, esse perfume é dificílimo de encontrar. Se você encontrar, não tem jeito de encontrar menos de 750 reais. Impossível. Aqui, pelo menos uns 100 reais você vai economizar. 110 reais. Não paga frete. E divide em cinco vezes sem juros no cartão. O que significa que se você pegar os 640 e dividir por cinco, você vai fazer cinco de 128 sem frete. Azarro é o The Most Wanted Parfum. Cara, mas é top isso daqui. Puta, esse aqui é top, né, Dani? Esse aqui é o favorito da Dani, gente. Depois do The One Dolce & Gabbana, ela adotou esse daqui como favorito. Não tem erro, Zé. Eu, eu tenho um fracinho de 50. Eu não tive bala na agulha pra pegar o de 100, cara. Não, verdade. Armani Code Parfum. Estão falando aqui que está 376. Aqui, 75. Deixa eu ver. Também se você consiga. É, vamos ver os Armani. Vamos ver os Armani. O Parfum é fraco. Isso. Deixa eu ver os 100 caixas. É, não, não. Dracar não. Não, não. Não, está com preço bom, mas não deixa. E o Dracar? Dracar? Dracar, Dracar, está baratinho. 8,9. O quê? O louco. Está de graça. Está valendo a pena? Deixa eu ver aqui. Será o Benedito? Não, não está a falar. O louco. Eu estou indo pelo pessoal. É, não. Vai vendo aí, gente. Eu não estou no site. Nossa senhora. Isso aqui está muito barato. Ah, não, 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 não. Calma. Tem o preço de 50 e de 100 ml. O de 100 ml está 280. 50. Então, vamos lá. É isso aí. Ele vale a pena, porque, veja bem, é o Dracar no ar. Baita de um perfume. Eu adoro esse perfume aqui. Só que o de 100 ml está 280. Só tem um. Ele vai sair... Vai ter 56 reais de desconto. Ficou bom. O código CN. O código é JB20. Tudo no site. Tudo que você encontrar no site. Nossa, os Paris Elysée. Você já pensou isso aqui? Dani, é 60 reais, tá? Colocou o cupom JB20 e já viu para onde vai, né? Aqui, ó. 59.99. Menos 20%. Ele vai para 47,99. Fica de graça, quase. Só que você tem que comprar de penca, né? Você tem que comprar um monte para valer... É, para dar desconto. 488 pessoas aí. Deixa like. Eu estou vendo junto com vocês, gente. Estou vendo junto com vocês. Por isso que é importante que vocês me ajudem aí. De repente, você encontra algum e fala... Cara, só que você faz assim. Primeiro você compra o seu e depois você divulga para mim, né? Porque assim, ó... Aqui a galera é terrível. Vocês vão perder. Não, eles são muito ligeiros. Vamos ver. Bom, tem cinco unidades do Good Girl Carolina Herrera. Eu só encontrei aqui o lacrado. Deixa eu ver se tem sem caixa. É, o pessoal está perguntando se tem caixa. Deixa eu ver se tem sem caixa. Ai, delícia! Ai, delícia! Achei um bom aqui. Ó, vamos lá. 460 menos 20%. Ó, seguinte. Você vai ter o seu Good Girl. Você vai realizar seu sonho de ter o sapatinho por 368. 368 reais. O grande, tá? Frasco de 80. Tá aqui, ó. Frasco de 80ml, 460 reais. Colocou o cupom, 368 reais. Ah, Júnior, mas eu queria caixa. Pra quê que você quer a caixa? Se o sapatinho é que é da hora. Se o perfume é que é da hora. Ah, é caixinha de veludo. Você vai pagar mais 150 reais com a caixa? Pra que isso? Não, vai aqui, ó. Foi atrapalhando. Vai aqui. Good Girl, Carolina Herrera, perfumaço. Perfumaço. Pô, é show, cara. A Bárbaro usou, sei lá, uns 4 frascos aqui. Ela ama. Vai sair 368. Frete grátis. Quer dizer, vamos supor que você more numa região média aí de 35 reais o frete. Já economizou o frete. Não paga. E ainda, dividido em 5 vezes de 73. Não tem juro. 73 reais. 5 de 73, você vai ter o Good Girl. Só que o Good Girl só tem 8 unidades nesse preço. Só. É, não tem essa? Jimmy Choo. Jimmy Choo Man. Ó, os Jimmy Choo, todos valem a pena. É. Todos valem a pena. É, são perfumes assim que tem um preço bem legal. Ele falou aqui do Jimmy Ice, né, Dani? É, 2,960. Esse aqui tá difícil de encontrar esse perfume. É bem fresco. Nossa, é delicioso. Isso aqui eu uso de litro. Só que, bicho, ó. Mano, pensa no seguinte. É borrifar sem dó. É. 20 vezes. Não tem essa? Eu, por exemplo, usei dois frascos pequenos. Porque é difícil de encontrar o frasco grande dele com preço bom. Que é esse daqui, por exemplo. Ele tá... Só tem 8 unidades. É o Jimmy Choo Man Ice. O que que é esse perfume? É um cheirinho de limão gelado. Sabe o Dior Homme Cologne? A limonada? Pensa no Dior Homme Cologne mais geladinho. É esse daqui. Jimmy Choo Man Ice. É uma delícia. Só que ele não fixa. Não adianta. Você vai lá. Borrifa um monte de vezes. Dá na hora do almoço. Dá mais 20. Borrifa. Não tem essa? Não. Não tem dó. Não tem dó. Quanto que ele vai sair com o cupom? Ele é 370 reais. Menos 20%. Vai pra 296. Não paga frete. E tem o 5... Parcelamento em 5 vezes. Ó, o Victor Souza deixou 2 reais. Boa noite, JB. Da linha Molecule. Indicaria algum? Alguns. Eu falaria pra você. Porque tem coisa muito boa. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver aqui. Esses daqui vão sair no preço muito legal, né? Ele vai sair, Dani? Ele já tá naquele precinho de 270 reais. Vai. É 269. Menos 20%. Cara, os moléculas vão sair a 216, velho. Nossa senhora. É muito barato. O Ju, tem um superjet lá. Ó. Depois você me fala. É o 01 Patioli. Pode pegar. É um amadeirado muito agradável. Muita qualidade. Bom desempenho. Outro que eu gosto muito. Deixa eu ver se é esse. Esse. É o 03. É um amadeirado de vetiver, tá? Eu tô falando primeiro dos amadeirados. Esse 03 é muito legal. Deixa eu ver. Vou pular esse. Bom. Para as mulheres que gostam de florais. Mas homens que também, de repente, acham interessante um perfume floral. Eu falo porque eu uso esse perfume. Vocês sabem que eu não sou chegado em usar perfume feminino. Eu tenho esse perfume. Eu uso até mais que a Dani. Sabe esse, Dani Vermelhinho? O Butterfly, né? Nossa, eu uso bastante. O nome dele é... É Butterfly, não. É The Beautiful. The Beautiful Mind, Intelligence and Fantasy. Ele é classificado como feminino. Mas eu não acho ele tão feminino assim. Ele tem um frutadinho. Algumas frutas vermelhas. Um floral bem interessante. Fixa muito bem. Então, esse vermelhinho aqui é top, cara. Onde compra? A Patrícia perguntou. O site está passando aqui no rodapé, tá? www.anmiperfumes.com.br E o cupom é JB20. É o site inteiro com 20%. Eu ia falar do íris, mas esse, infelizmente, não está mais entre nós. Partiu. Subiu. Subiu o íris. Então, beleza. Esses aí estão legais. Qual é o superchat, Dani? Rodrigo. Rodrigo. Boa noite, JB. Conhece o Nitro Red? Nitro Red. O que achar dele? A princípio seria cheiro de ovo na pele? Sabe o que ele disse? Não. O Nitro... Ele sentia. Ele acha que sentia. Mas já não sinto mais. Ah, entendi. O calone mesmo, as notas de melancia, sabe que eles podem... Mas, com certeza. Sempre tem nota de melancia. É um calone com uma outra molécula que simula frutas. Eles juntam as duas coisas. É isso daqui, né? É. Mas tem um vermelhinho. O vermelhinho, eu não lembro o que é, não. Deixa eu ver aqui. É o Red. Será que ele é tipo um Polo Red? Eu acho que esse daqui não é inspirado. Não me lembro dele. Vou rifar agora aqui, vamos ver. Que você conhecia. Ah, ele é tipo Polo Red, esse aqui. Hum, delícia, gente. Frutadinho, delicioso. Ele tá no site, Dani? Não, ele... Olha aqui que delícia. Olha aqui que delícia. Sente o cheiro. Esse você não usa muito. Não. Eu não lembro nem de ter falado dele. Às vezes eu pego, coloco ali, ó, e vai passando. Ele é bem frutal. Estouço. Só que é madeirado. Você nota que ele é um masculino. Ele tem melancia, né? Bom pro dia a dia. Bom, só se na pele eu senti calma. Não senti aí, não. Não, não senti. Nossa, que delícia de perfume, cara. Eu sentia antes o cheiro de ovo, mas depois já não senti mais. Mas onde que tava esse perfume aqui, cara? Até a Dani sabe onde tá e eu não... É que eu arrumo, né? Nunca falei dele. Nossa, que gostoso. Olha lá, todos os litros tem ali, ó. Sabe o que ele me lembra? É como se fosse aquele UDV Red, só que com mais qualidade. É tipo um Invictus com frutas vermelhas. Que gostosinho. Ó, Dani, vem sentindo a minha pele. Não tem calor, não. Deixa eu só... Não tem não. Não, porque é o azidinho esse tampão. Nossa, gostosinho, gente. É tipo... Olha lá, esse acabou o Nitro Red. Alguém já falou aqui, eu me perfume. Já era. Já, já... Vamos partir pro próximo. Subiu. Ele não tinha falado que tinha. Subiu, morreu. Só perguntou se conhecia. Vai ter outros... Ó, o Rodrigo falou aqui. Tá feliz, Santista? Saiu da zona? Eu não saio da zona, não. Opa, quer dizer, o time, o time, quer dizer. Saiu. Tô feliz pra caramba. O Santos tava na zona de abaixamento. Fica tranquilo, calma. Eu, hein, que nervoso. Nossa, não pode falar de zona, uma diversão. Dá um pedaço, né? A Dani já falou, você só vai nas ondas se me levar. Eu falei, o quê? Depois eu perco pra elas, né? Eu perco você pra elas, tô lascado. Ó. Hum, bom. Bom, é? Ó. O Nitro Intense... E o Mi Perfumes falou que tem lá. Esse eu tenho. O Nitro Intense... É tipo... Um Creed Aventus mais frutal. É um Creed Aventus... Quase com uma pegada meio de racivar de Nishani. Você tem o Black, você tem o... É tipo assim, 70% de Creed Aventus. Ótimo. Uns 20, 30% de racivar. O Nitro Intense. É esse aqui, amor? Esse é esse, seu Black. Esse é o Black normal, esse não tem mais. Não, esse aqui é o Intense. É o Intense. Meu Deus do céu, eu não enxergo mais, gente. Acabou. Infelizmente. É esse aqui, ó. Esse aqui é top, hein? Putz. Esse é gostoso. É muito bom. Muito bom. Esse aqui eu até briguei com a Dani, porque eu deixava ele lá em casa, nadar no quarto. Cara, vira e mexe eu usava. Esse aqui é o Nitro que eu mais usei, é esse daqui. É aquele cheirinho do Creed Aventus, você nota na hora, só que depois ele fica um pouquinho mais frutadinho, então você tem uma percepção meio cedraboase de manceira, racivar, só que com a vibe, com a aura Creed Aventus. Esse aqui deve estar baratinho no site da Ami Perfumes, tá? Nitro Black Intense, mas vale muito a pena. Vê mais aí, Dani. No site? Eu não tô no site. Eu vou falar aqui bem baixinho, só pra vocês, hein? Vamos ver. Deixa eu ver essa marca aqui. Essa marca eu tenho medo, dá arrepio de falar. Falaram se tem algum árabe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uma unidade, uma unidade do perfume. De Chanel, que se você mulher tiver, você vai enjoar de receber elogio. É um perfume fresco, é pra usar todo dia, cheiro de princesa... Como é que é o nome da princesa lá, Dani? Qual? Daiane? Não, a Daiane já foi faz tempo, né? A Daiane é igual aos Nitro aqui que o pessoal falou, que já foi, já. É... Megan? Megan? Ah, a Moreno. Ó, aqui, ó. Chance Otendre, de Chanel. Ó. 749 de 100ml. Ela usaria esse? Ah, mas eu acho que ela usaria. 750 menos 20%, você vai ter o Chanel por 600 conto. 600 reais. Não, inacreditável, né? Claro, gente, você que tá com um, né, tá sobrando, que 600 pau é grana também, mas, pô, é um Chanel, cara. Chance Otendre. É bem mais cítrico que o Chance, tá? Bem mais refrescante. Esse aqui a gente tem o frasco ou não, hein, Dani? Eu acho que eu tinha só a amostra dele, eu não tenho certeza se eu tenho... Deixa eu ver aqui, peraí. O Gabriel tem o... Não, ó, eu tenho ele, o Eau de Parfum. O que eu tô falando pra vocês é o Eau de Toilete. Eu tenho esse, tá? Eu sempre peço aqui pra... Pra Dani usar? Olha só. Não precisa falar nada, né? Eu sempre peço pra ela usar, porque é muito gostoso. O Eau de Parfum é um pouquinho mais concentrado, desempenho é um pouco melhor, mas o EDT, ele exala mais. Ele deixa um rastro maior, ele é mais luminoso. Eu diria que ele é mais divertido, assim. Uma delícia, sem sinos pau, cara. Você é louco. Tem mais Chanel aqui? Eu não gosto de falar essa marca, que eles são muito chatos. Você fala isso, hein? Não quero que você fale da minha marca. Não quero que você venda a minha marca. Beleza. Uh, rapaz. Aqui, ó. Tem superchat, né? Tem. Silvio Romero. Nossa, acabou tudo com Chanel, hein? Silvio Romero. Silvio. Silvio Romero. Achei, Dani. JB, você conhece algum contratipo do Aqua de Gio Profondo? Tem um da... Tem um da... Da Parfum. É... Profondo, o nome dele. É esse só o Profondo. Muito bom. Muito parecido. Que vai na vibe do árvore intenso. Que vai na vibe do árvore intenso, importado? Polo Colone Intense. Mesma aura. É. O Polo Verde, só que é o novo, tá? É o Polo Colone. Que é um verdinho bem mais manjericão, mais aromático. Ele não tem aquela coisa old school, né? É como se fosse um Polo pra geração mais moderna. Será que tem aqui? Acho que não tem o Colone. Ou tem? Tem sim. A Néia tá agradecendo por falar de perfume feminino. Ah, eu vou achar mais. Vou achar mais. Espera aí. Vou achar mais. Ó. Inclusive, tem o Polo Colone Intense lá por 390. É isso? 392 reais, tá? Eu quase não gosto. Esse aqui eu tenho dois frascos. Eu tenho três do Polo Normal e tenho dois desse Colone. O Colone a Dani deixou usar com ela. O Polo Tradicional é só sozinho. Gente, deixa like, hein? Deixa like. Deixa eu ver quem mais tá aqui, Dani. O Invictus Elixir é versátil? Cara, eu não acho ele tão versátil assim. Mas é o seguinte. Vamos supor que você esteja num dia quente. Você vai dar uma borrifada. Uma só. Pô, você vai pro trabalho e tal. Se você sente que as pessoas notam, você pergunta aqui e ali. Às vezes, na sua pele, ele não exala tanto. Você fala, pô, então vou dar duas, três. Ah, o pessoal achou que já tá bom. Você vai dosando de pouquinho. Sabe comida quando você vai botar sal? Põe menos. Porque depois que tá salgado, não tem mais volta. Tá entendendo? O perfume é a mesma coisa. Borrifa devagar. Vai devagar, vai sossegado. Quando você nota que tá empapuçando as pessoas, você fala, bom, é daqui pra baixo agora. Porque se você chegar no trabalho com o Invictus, Victor e Elixir, metendo 15 borrifadas, você fica sozinho no trabalho. O dia que você quiser trabalhar sozinho... É, é assim, cara. É igual salgar a comida. É, beleza, viu? Cada uma, né, gente? Ah, ô, pessoal. Aquele negócio também, aquele negócio lá que eu tô vendo, né? O pessoal tá mandando um milhão de vezes pra mim, do perfume no congelador. Alguém, uma mãozinha. Eu vejo uma mão assim com um egeu dentro do freezer. Falando que vai melhorar a fixação. Gente, é uma balela de lá. Não existe isso aí. Não tem nada a ver. Você pode guardar na geladeira, no freezer. Não tem problema, tá? Eu acho que talvez aconteça dele preservar por mais tempo o perfume. Preservar no sentido de não vencer, não estragar a fragrância. Você pode deixar ele lá dentro da geladeira. Talvez passe cheiro do perfume na comida. Talvez. Talvez você vá temperar o agrião e ele tá cheirando egeu dout. Pode ser. Pode acontecer. Mas o ideal é você ter uma geladeira só pros perfumes. Mas, pô... A gente não tem nenhuma direito pra guardar a comida. Vai ter outra pra guardar o perfume. Mas, por mais que eu não entendo, você fica no banheiro e a umidade... Ih, boa, boa. Daí ele falou assim, mas por que que no banheiro não pode? Porque vai não sei o quê, entrar o quê, Dani? Vai dar umidade e na geladeira pode. Porque a geladeira, ela preserva e não permite que fique entrando a troca de calor. Você entendeu? Quando você tá no banheiro, ele tá calor, entra vapor, entra umidade, mas sempre de uma maneira quente. Ele tem uma oscilação, é quente. O frio é tranquilo. Ele controla muito bem a temperatura. Se você não ficar toda hora tirando a geladeira, deixando calor, porque daí, meu amigo, aí é um mês, acabou. O Efraim falou... O Efraim... O Efraim... O que ele falou? Ele falou... Pra colocar os teus na geladeira, tinha que ter um frigorífico da Friboi. O Efraim falou que era só um frigorífico da Friboi, aqui pra dar jeito dos meus perfumes. Agora, ele faz com que o perfume possa ficar mais tempo, sem precisar, sem vencer, sem... Meu Deus do céu. A Dani, cara... Eu peço ajuda pra ela, eu me arrependo. Eu não vi. Mas eu me arrependo tanto. Eu não vi. Olha, pra atrapalhar... Mas pra atrapalhar, é um avião. Nem apareceu, hein? Apareceu. Aí, eu acabei de derrubar a câmera aqui, tô falando. Olha aqui, ó. JB! Comprei o Durati Blue. Super chat liberado. Tem perfume árabe? Não tem, Maurício. Não tem no site da Amia. Os importados das grifes mesmo. Tá? Botei o Kamax na geladeira. Mudou nada. O Silva. É, não muda. Tem gente que fala assim, ah, fixa mais. Não fixa mais. Mentira. Agora, quer ver um negócio legal? Vamos supor assim, Light Blue de Dolce & Gabbana. Você deixa ele na geladeira. Você pega ele no outro dia e borrifa, vai estar geladinho, gostoso. Se tiver um dia calor, só isso. A sensação mesmo ali não vai mudar nada de fixação nem nada. Alguém perguntou se tem diesel. Vamos ver aqui. Nossa, tem uns baratinho, né? O diesel da vaquinha aqui, o Plus Plus. Bom, isso aqui, vou falar a verdade, que ele tá custando preço de Paris LZ. E é importado. Eu gosto desse perfume aqui, mas ele não tem bom desempenho. R$109,00 e ainda vai ter 20%. É muito barato, cara. Que isso? É um loucuro preço desse perfume. R$75,00, tá? Quer ver um aqui que eu gosto? Deixa eu ver qual que é o volume dele. Esse perfume é da hora, cara. Da hora e o precinho também. Quer ver? Ó, esse que eu vou mostrar pra você vai ficar R$360,00. Só que é o litro, de 125ml. É muito perfume. Esse é o Diesel Only The Brave, aquele da mãozinha. O punho cerrado de diesel. Você pode usar ele todo dia. Uma delícia esse perfume aqui. Ele é sintético? É, mas é bom. Sabe tipo o Fierce Abercrombie? Tipo o Mont Blanc Legend? São perfumes invictos. São perfumes que tem essa coisa de serem sintéticos, mas são bons. R$360,00 no litrão aqui. Muito bom. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Tem um caixa amassado aqui, hein, bicho? Ah, mas esse aqui é 30ml só. É um super urgente. Nossa, peraí. Caraca, bicho. Ó, eu vou trazer um aqui. Isso aqui é raro. Raro, raro. Muito raro. Perfume feminino, tá? Muito raro. Erei! Muito raro. Raro do um tanto que eu não tenho ele. Raro do um tanto que se acabar a live e ainda tiver algum, eu vou comprar. É o Loverdose. O de parfum de diesel. Isso aqui é um espetáculo de perfume. Ele é sem caixa ou não? Não tá falando que é sem caixa, não. Deve ser o Lacra. Esse aqui é muito raro. 80ml a 490 reais. Mas é raro, muito raro. Impressionante que tenha oito. Ele vai sair, então, 490 menos 20% a 392 reais. Sem frete. Cara, é uma delícia esse perfume. Ele foi lançado em 2011, tá, gente? É um perfume que foi descontinuado. Ele não existe mais, não fabrica mais. Tem uma saída fresca. Vai ter um corpo, é um floral de gardenia com alcaçuz, então ele tem um adocicado ali meio floral. E no fundo, âmbar, baunilha, madeiras. É um baita de um perfumaço. Impressionante. Eu não sabia que tinha isso aqui, não. Muito legal. O que mais, Dani? O que tem mais aí? Ó, gente. Ó, apareceu aí lá no iTresor, alguém falou. 100ml. 100ml descontinuado, hein? 540 reais. Ó, a Efrainha acabou de falar aqui. Deixa eu ver o que mais. Alguém te perguntou. Tem superchat, não sei se você vai ver. Pacurabani. Deixa eu ver. Vamos ver uns Pacurabani. Sempre o pessoal pede bastante. Achei que o Invictus Victory Elixir tá num preço super top. Não sei se tem ainda. Deixa eu entrar aqui só no sem caixa. Ó, amiperfumes.com.br. Cupom JB20. Só tá valendo hoje. Deixa eu ir lá na página 3. Vamos ver o que mais aqui. O Janiel Costa se perguntou. Ó, ó a mulherada aí, Dani. Nossa, só tem um Paris aqui de Y9 descontinuado. Raro, raríssimo. Raríssimo esse perfume aqui. 560 reais o frasco grande de 125ml. Gente, olha, eu conheço mulheres que dariam um rim por esse perfume aqui. Quais? É sério, é sério. Esses dias eu falei da Longcom. Quais, eu conheço. Conheço mulheres que dariam um rim. Só que só tem um. Um só. Cupom JB20. Ó. Um só. Paris Yves Saint Laurent. Muito raro. Muito raro. Também tem o lance aqui do Azarro Pro Home de 100ml, que tá 219 reais. Vai lá na aba de 100 caixa. Você vai encontrar esse preço aqui no Azarro Pro Home. Quanto que ele vai sair, então? Ó. 175 conto no Azarro, gente. Nossa, vai andar fedendo. Ó. É a vida. E baratinho. Vamos lá, hein? 175. Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Você tá ficando louca? Eu não gosto desse. Não é possível. É porque ele é grandão, né? 175? Não. Esse é 175 reais, né? Não sei o que é 175ml. Deixa eu ver. Tem perguntas também. Eu tô procurando aqui algum que... Nossa senhora, aqui o sem caixa, o cara fica louco, cara. Tem muitos. Nossa, tem muita coisa legal, diferente. Os perfumes assim, pô, muito raros aqui, cara. Gente, vai lá. Faz isso que eu tô falando. Entra aqui no site da Ami. Vai nos três tracinhos ali. Vai no sem caixa. Mas é muita coisa boa. Deixa eu ver. O Phantom, Paco Rabanne, tem. Tem o Phantom. Vamos ver aqui se ele tem só o lacrado. Ou se tem também o... Tem o Phantom normal. Ó, o Phantom normal, acho que tá valendo mais a pena. Porque o 100ml dele é 489. Você vai ter 20% aqui, cara. Você vai ter 96 reais. Vai pra 390 reais aqui. Vai pra arredondar. Muito bom. Cupom JB20. Bom, o pessoal da Ami Perfumes, agora terminando a live, eles vão esticar esse cupom aí. Eu vou fazer alguns stories. Eu quero todo mundo aí deixando like em mais de 540 pessoas. Eu vou lá pros stories. Vou falar pro pessoal que tá rolando. E aí a galera vai lá pro site. Quando eu falo nos stories, é assim. Tem uma invasão, cara. Tem uma invasão dentro do site. Vai ser aquela loucura. Então, entra e já pega aquilo que você quer. Não fica com esse lance. Pô, será que eu pego? Será que não? Pô, na hora que você vê, acabou, cara. Eu sei como é que funciona. É o novo Y. Será que tem o Y Saint Laurent? Deixa eu ver. Yves Saint Laurent. Vamos ver. Passou o Opium aqui. O Opium raríssimo também. É o Lemale? Lemale. Eu acho que não, viu, Dani? Deixa eu ver. Nossa, eu tinha falado de... Vou atrás do Lemale. Me perdi. Tem o Polo Black, viu? O pessoal tá falando que tá com preço bom, o Polo Black. Não sei, vamos ver. R$368. Ah, tem, ó. Ó, o frasco grande. R$125. O frasco grande do Lemale Elixir é a R$500,00. Redondo. Tá R$620,00. Vai cair R$120,00 aqui. Cinco vezes de R$100,00. Com cupom JB20. E não paga frete. Ah, que legal. Legal, né, Dani? Bonitão. Esse aqui é o melhor perfume do ano até agora, tá? Isso, vale a pena. É esse. Gente, então, vou deixar aí rodando. Vou lá pros stories. Vou falar pra galera. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live top. Cupom valendo até as 23 horas e 59 minutos. É, JB20 valendo até a virada da noite aí. Tá? Até meia-noite tá valendo. O que que é, né? Você quer que eu mostre meu braço? Isso, vem aqui. Gente, olha. Tem que virar. Vira. Sim. Isso, vira. É. Sim. Ó. Vem aqui. Gente, olha aqui a cicatriz dessa menina. Baixa o braço agora. 26. Isso. Assim? Isso. Ó. Vem aqui. Aí, Dani. Nossa. Olha aqui, gente. Não lhe pegou. Olha isso. 26 pontos. Ela teve que refazer esse cotovelo aqui. É, o doutor tá perguntando aí. Você tá fazendo fisioterapia, doutor Daniel? Tá fazendo fisioterapia aqui. Agora que tá esticando um pouquinho, né? Dando trabalho. Igual criança nova. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Ami Perfumes, parabéns. Muitos anos de vida pra vocês. É. Cupom JB20 valendo. Valeu, gente. Tchau, tchau.